É estranho pensar que ele escorre sem depender de nada e de ninguém, do mesmo jeito desde sempre. Quando os primeiros humanos apareceram em Goiás, 10 mil anos atrás, ele já estava aqui. E há muito tempo. O Araguaia é do tempo dos dinossauros, pode ter 60 milhões de anos. Ele nasce, sem qualquer pretensão, na Serra dos Caiapós, na divisa de Goiás e Mato Grosso. De 850 metros de altitude, vai descendo, quase sempre lento e manso, por 2.115 quilômetros. Mesmo assim, num ritmo de 6 milhões e 500 mil litros d'água por segundo. No belo e tortuoso caminho, vai molhar mais de 400 municípios, de 4 estados. Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Até virar um mar de água doce no encontro com o Tocantins. No meio do caminho, produz a maior ilha de rio do mundo. 250 quilômetros de extensão, 80 de largura. A ilha do Bananal. O Araguaia é o terceiro rio apenas brasileiro. Ou seja, que nasce e deságua dentro do território nacional. É menor apenas do que o São Francisco e o próprio Tocantins. É dos poucos que banham dois biomas ao mesmo tempo. O Cerrado e a Amazônia. O paraíso. O Éden da Bicharada. Poucos lugares do mundo tem uma fauna tão variada. Santuários de tartarugas, peixes raros. Lugar onde um boto ainda pode dar um showzinho a qualquer momento. Durante séculos, o Araguaia foi vital para a sobrevivência de indígenas de várias etnias. Hoje, é meio de vida de milhares de ribeirinhos. Pescadores, pequenos agricultores, guias turísticos. Não faz muito tempo, passou a nutrir também imensas propriedades rurais com a água abundante, indispensável às lavouras. Empreendimentos nem sempre saudáveis para ele, Araguaia. A consciência de muita gente, leis ambientais mais rigorosas e pelo menos um projeto ambicioso, o Juntos pelo Araguaia, fizeram progressos no resgate do patrimônio natural mais significativo de Goiás. Nos meses mais secos e quentes, o Araguaia é o refresco do centro-oeste e do norte. A praia de goianos, matogrossenses, tocantinenses e paraenses. Milhões de pessoas deixam suas casas na cidade para morar por dias, semanas ou meses nos bancos de areia fina e clara no leito seco do rio. E ainda sobra muita água para o vai e vem de embarcações de todo tipo. Uma comprida, larga e alegre avenida de navegantes. E o rio se permite ser a arena da festa. Generoso, como sempre. E ainda combina com o sol, espetáculos reluzentes no começo e no fim de todo dia. O Araguaia é o nosso nilo. Um presente, uma dádiva da natureza. Em breve, a Record Goiás vai exibir um grande documentário sobre o projeto mais ambicioso criado até agora para resgatar o rio às suas origens. O Araguaia é de fauna e flora. E um rio de oportunidade a todo mundo. O Araguaia é de fauna e flora. O Araguaia é de fauna e flora. O Araguaia é de fauna e flora.